livro mil receitas fáceis para o dia a dia categoria gastronomia e culinária mil receitas fáceis para o dia a dia são mil receitas deliciosas para você inovar ou ainda aperfeiçoar o seu cardápio são receitas de almoço e jantar caldos e sopa receitas de pães de queijo pães caseiros pães doces sobremesas receitas de bolos e tortas receitas de salgados bolos no pote neste ebook de receitas fáceis para o dia a dia você encontrará mil receitas variadas todas as receitas com foto e todas muito bem detalhadas e cada uma com suas dicas para te ajudar grande variedade de sabores receitas de almoço e jantar caldos e sopa receitas de pães de queijo pães caseiros pães doces sobremesas receitas de bolos e tortas receitas de salgados bolos no pote clique no link na descrição para você ir até o seu livro gostou deixe seu like e se inscreva em nosso canal boa leitura